A noite de hoje a mamãe vivo me dá o acento Aô, vamos tirar A noite de hoje a mamãe vivo me igualou Traste-me do meu Eu não sei o que eu vou A mamãe me tirou Na dúvida de hoje Eu vou pra mim ir lá 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 Eu não sei o que eu vou Não sei o que eu vou A mamãe me tirou A mamãe me tirou Eu não sei o que eu vou O sasso, a mãe Eu xinou A minha bolsa O reba briga O reba briga O reba briga A minha bolsa A briga Amém. 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 Tchau.